É isso aí galera, missão quase cumprida, sobrou só dois pacotinhos de bala doce, estamos aqui na caninhada, aqui na região do Rio Verde, no Grupo Tangui, passamos em vários bairros, o mochão estava cheio, tem só dois pacotinhos, acabei de entregar umas criancinhas aqui no bairro. Estamos passando na região aqui onde começou o evento, o paulão fight, primeiro evento que a gente fez em 92, depois em 94, bem nesse local ali que tem aquela porta da entrada ali, e hoje o evento deve mear em ação, o mais antigo do Brasil e da América Latina. Só podemos agradecer a Deus, é isso aí galera, missão quase completa, tem só dois pacotinhos aqui, entregar, na tarde, você com os filhotes aí também, fazer a entrega, agradecer a todo mundo que colaborou, né, com os doces, pirulitos, especialmente a dona Deise, a dona Eliane, Eliane Ferreira, a Deise Terezinha, dona Tânia, casa China, seu Roberto, casa China, todo o pessoal aí, a família, a minha esposa Sandra, que fez os pacotinhos, né, tudo bonitinho ali, para entregar para as crianças, todo mundo que colaborou aí, a Bianca, os filhotes, né, o Rani, o Rickson, o Rui Dan, o Raico, isso aí galera. Começamos cedo a caminhada, estamos quase terminados. Adiós, feliz dia.